E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa bagaceira de canal Quem fala é o Matosinho, beleza? Como é que você está? Você está bom? É isso aí, sem mais nada pessoal, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Olha, vou passando aqui na frente da Praia Grande aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá Eu fiz um vídeo hoje cedo, hein galera? Fiz um vídeo hoje cedo, a praia tava bonita, tá? Olha como é que já tá virado isso aqui, galera, ó Eu vou andando com o carro aqui, galera, que eu tô indo pra casa, que eu tô meio atrasadão Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, aqui dentro do carro aqui, eu vou devagarzinho Olha pra vocês verem como que tá a nossa Praia Grande aqui de Ubatuba, galera Ó, entrou um vento agora, pessoal, olha lá no meio lá como é que tá O mar tá batendo lá no meio Olha lá É pessoal, bateu o vento, galera, tá com alerta na Marinha também, né? A Marinha até mandou o alerta também, falou que tava com previsão de ventos fortes aí, ó E chegou mesmo, ó, o vento chegou, chegou Arrebentando, hein galera? Quantidade de onda, como é que aumentou Lá no meio lá, galera, lá no meio tá bastante onda batendo também Passando devagarzinho aqui, galera, só pra vocês conseguirem visualizar a praia Beleza? Agora são quatro e meia da tarde Quatro e meia da tarde, vai dando Aí dando cinco horas já, tardezinha, o pessoal já tá saindo da praia, né? O pessoal aí já tá saindo Aí entrou um vento forte aí, galera, entrou um vento forte E a praia já virou, hein? Já estragou tudo Tá ficando bonita, limpando, ó Já veio Já estragou tudo de novo É isso aí, ó Passando em frente aqui, ó, a ala branca Aqui, ó, o corpo de bombeiro, galera, ó Passando em frente o corpo de bombeiro Depois do corpo de bombeiro, galera, só tem mais uma entrada ali na frente, hein? Pra poder entrar na pista, depois não entra mais Depois é sem saída Se a gente estiver vindo por aqui, ó Eu sempre gosto de vir por aqui, né? Eu vou pela pista, sempre volto por baixo aqui Eu volto mais pertinho da praia, né? Isso quando não tá muito cheio, né, galera? Quando tá muito cheio de carro Eu nem volto, porque aí você não consegue andar aqui também, né? O pessoal estacionando, tirando o carro Aí eu cabo indo por cima mesmo Mas quando for assim, eu sempre ando por aqui, ó Mas sempre lembrar Depois do corpo de bombeiro Só tem mais uma entrada ali na frente A direita também tá na pista, hein? Aí se você for lá pra frente Vai continuar reto aqui nessa rua Que você tem que voltar Aí, galera, ó Mais um pouco aí Da praia grande, galera Ó, tamo chegando ali, ó Aquele carro ali entrou Mas já vamos entrar ali já Beleza? Então vamos Nos despedindo aí, pessoal Da praia grande Beleza? É isso aí, pessoal Valeu, muito obrigado aí Mais uma vez aí Pela companhia de vocês Não esquece, pessoal Deixar o like nesse vídeo, beleza? Deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Beleza? Tamo junto Pessoal, aqui é bicicleta Toma cuidado, galera Aqui é bicicleta Moto, carro Travessa tudo De uma vez na frente Você tem que estar sempre atento Sempre ligadão Beleza? Tamo junto Grande abraço pra todo mundo E até a próxima Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!